Os hackers no Bomber Friends estavam cada vez piores tornando as salas verdadeiros campos de guerra. Seria realmente o fim do Bomber Friends? O clã GH estava cada vez mais se expandindo. Enquanto o clã SSM tentavam controlar os hackers pois havia suspeitas que um de seus membros era o responsável por compartilhar hackers. Um dia, um jogador desconhecido desafiou os líderes do clã SSM. Spark, Sadie Keller e Exploit aceitaram o desafio. Mas eles não imaginavam que esse jogador desconhecido era capaz de controlar a partida. Deixando os três impossibilitados de se defender. A CIDADE NO BRASIL Error Como ele era conhecido ficou bastante famoso após derrotar os três hackers. Seria Error o grande responsável por tornar 90% dos jogadores imortais? Mas as dúvidas não paravam os SSM ficaram impressionados com a habilidade de Error. A única coisa que sabemos sobre Error, é que ele vive na América do Norte. Com a aparição desse hacker misterioso, Sadie Keller resolveu pedir revanche. O resultado da batalha resultou na vitória de Sadie Keller, que demonstrou a sua grande habilidade. Com a aparição desse hacker, que demonstrou a sua grande habilidade. Destruidores de clãs. O misterioso clã de hackers atacam.